Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a Seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, versículos de 1 a 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos de 1 a 6. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Ilhas, ouvi-me, povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde o meu nascimento. Ainda no seio de minha mãe, Ele pronunciou o meu nome. Tornou-me a boca semelhante a uma espada fiada. Cobriu-me com a sombra de sua mão. Fez de mim uma flecha penetrante e guardou-me na sua aljava. E disse-me, Tu és meu servo Israel, em quem me rejubilarei. E eu dizia a mim mesmo, Foi em vão que padeci. Foi em vão que gastei minhas forças. Todavia meu direito estava nas mãos do Senhor. E no meu Deus estava depositada a minha recompensa. E agora o Senhor fala. Ele que me formou desde o meu nascimento para ser seu servo. Para trazer-lhe de volta Jacó e reunir-lhe Israel. Porque o Senhor fez-me esta honra. E meu Deus tornou-se minha força. E disse-me, Não basta que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó. E reconduzir-me os fugitivos de Israel. Vou fazer de ti a luz das nações. Para propagar minha salvação até os confins do mundo. Caríssimo irmão, caríssimo irmã, continuando o nosso percurso dentro desta Semana Santa. A liturgia apresenta para nós este outro trecho do livro do profeta Isaías. Onde o próprio servo de Deus, o próprio servo sofredor. Ele faz sua auto-apresentação. O Senhor chamou-me desde o meu nascimento. É tomada de consciência de que Deus nos chama desde o nosso nascimento. É tomada de consciência de que Deus está conosco desde o nosso nascimento. E hoje nós somos convidados a tomar esta consciência em nossas vidas. Nós somos convidados a abrir os nossos olhos para enxergar que em todas as circunstâncias Deus está conosco. E o nosso direito está nas mãos do Senhor. Não fique pensando talvez nas injustiças que acontecem em sua vida. Nas expectativas frustradas. Nos sonhos que desabaram. Mas olhe para esta palavra que diz. O meu direito está nas mãos do Senhor. E confie em Deus todos os seus problemas. Todas as suas dificuldades. Lembre-se da promessa que o Senhor fez para nós. De que Ele faria de nós um povo santo. Sacerdotal, um povo eleito. Para sermos luz das nações. Nós participamos deste povo. Nós participamos desta luz para os povos, meu irmão, minha irmã. Aquela projeção, aquele desígnio que foi para nosso Senhor Jesus Cristo. De estabelecer a salvação para todo mundo. Até os confins do mundo. Isto é para cada um de nós. Isto é para você, é para mim. E dentro desta Semana Santa, mais ainda. Nós estamos vivendo a grande semana de nossa fé. A grande semana do derramamento da graça do Senhor. A grande semana onde esta promessa se cumpre. Onde a graça de Deus, a salvação do Senhor, é levada a todo o mundo. E onde a partir dela, nós nos tornamos missionários e missionárias do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã. Neste dia que a igreja estabelece para nós, dentro da Semana Santa. Como o dia onde a gente precisa tomar consciência da nossa condição de servo de Deus. Consciência desta condição de que o nosso direito está nas mãos do Senhor. Consciência desta condição de que nós participamos desta salvação que é estabelecida para o mundo todo. Nós somos convidados a viver esta semana, viver este dia, viver a nossa fé da forma adequada. Então, mais uma vez, fica aqui o meu convite para todos que nos assistem, para todos que recebem esta mensagem. Participe das celebrações da Semana Santa. Participe da quinta-feira da Ceia do Senhor. Participe da sexta-feira na celebração da Paixão do Senhor. Participe da Vigília Pascal no Sábado de Aleluia. Participe das Missas no Domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor. Para que nós também possamos ser dignos de sermos servos e servas de Deus. Vamos, então, pedir a bênção do Senhor. Para que nós possamos viver de forma autêntica e profunda a nossa fé nesta Semana Santa e nestas celebrações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.